Música A diferença do outro que eu te postado, esse aqui está limpinho, estamos desmontando apenas para tirar o vazamento, não tem peças com desgaste. Olha, vamos fazer a descarbonização. Iremos fazer a descarbonização, aproveitar que já está desmontado, descarbonização da parte de cima do motor. O pistão tem um pouco de carvão, também vamos efetuar a descarbonização. Virabrequim bom, rolamento bom, não tem desgaste. Olha aí, depois da descarbonização. Olha a diferença do que ficou a máquina. Limpo, zero bala, parece peça nova. Já passamos óleo, lubrificante. Virabrequim limpinho. Pistão parece novo. Olha o que a descarbonização faz. Então esse é o motorzinho do Soprador Steel BR600, motor 4Mix. Ele é composto, aqui está o comando de válvula. Virabrequim. Está a vareta de admissão, a vareta de descarga. O cami, engrenajinha. Aqui tem um descompressor nele. Um dos melhores motores aí da Steel. Olha que interessante aqui. Para vocês observarem, aqui tem quatro janelas. Aqui passa óleo lubrificante junto com a gasolina. Para lubrificar, virabrequim, a parte de baixo do motor. Olha que interessante. Motor muito bem feito. Projeto muito bom da Steel. Motor pré-montado. No ponto. Vamos efetuar a regulagem de válvulas agora. Olha para você ver a cola de vedação de alta temperatura original da Steel. Fixa já no motor. Para vocês observarem. Olha que motorzinho top. Comando de válvula. Para você ver a cola de válvula. Vai para você ver a cola de válvula. Vai para você ver a cola de válvula. Vai para você ver a cola de válvula. Olha que material. Olha que motor. Olha que motorbike. Tchau, tchau. 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 Tchau.